Olá, bem-vindo! Você que está chegando agora nesse canal, preciso explicar uma coisa para você muito importante. Esse vídeo é uma continuação da nossa expedição que a gente fez de carro de 13 mil quilômetros. Então, tem muitos vídeos legais, agora a gente já está voltando, já fomos até o Shuaia, estamos voltando e tem muitas coisas bonitas ainda para postar para vocês. Se você quer saber como ir a Bariloche de carro, também tem aqui. Então, a gente saiu de Florianópolis, fomos até o Shuaia, estamos voltando e ainda vamos fazer a carteira austral. Agora, fica com esse vídeo aí que tem bastante coisa bonita para mostrar. E aí 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 Então bora ao Parque Nacional dos Glaciares, ver o Glaciar Prito Moreno, foi um dos lugares que eu achei mais emocionante Música 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 O Parque Nacional dos Glaciares fica a 47 quilômetros de El Calafate Chegando no parque você encontra os guichês para comprar o seu ticket para o passeio Você pode escolher só fazer o passeio ou também você pode escolher fazer a trilha dentro do Glaciar Prito Moreno No nosso caso a gente escolheu fazer só o passeio mesmo Música 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 E vamos pegar a estrada novamente Música 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 E agora vamos fazer a carreira austral do final para o início porque estamos voltando já Música